Oi, meu nome é Maria e vocês saem em mais um Maria Quer Viajar! Hoje é um dia daqueles que o meu cabelo não está gostando de mim, então é o máximo que eu consegui fazer, desculpa, tá bom? Nós vamos falar... agora vamos falar o que interessa do vídeo, porque ninguém quer saber do meu cabelo, o importante é o conteúdo, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre como trazer o seu animalzinho do Brasil pra Irlanda. Antes de começar o vídeo, não esqueça, inscreva-se no canal e já deixa seu like. Tem um cachorro, um gato, um animal de estimação que eu quero trazer do Brasil pra Irlanda. Qual a documentação necessária? Documentação número 1. O Brasil é considerado um dos países de alto risco pra poder trazer animais aqui pros países do Reino Unido e pra Dambu. Então, precisa ter alguns documentos. A primeira coisa, o seu animal precisa ter um microchip de rastreamento nele. Então você tem que procurar um veterinário aí na sua cidade, no Brasil, e explicar pra ele que você quer trazer o seu animalzinho pra Irlanda ou pro país que você quiser trazer. E por isso você precisa colocar um microchip nele. Segunda coisa, o seu animal precisa estar vacinado contra a vac... com... contra. Ele precisa estar vacinado com a vacina antirrábica. Então, primeira coisa, o microchip, depois a vacina antirrábica. A terceira coisa, o seu animal tem que ter feito exame de sangue, pelo menos 3 meses antes da data dele fazer a mudança de país. E nesses 3 meses de diferença, ele não pode ter apresentado nenhum problema. Então, quando você for mudar o seu bichinho de país, você tem que fazer o exame de sangue nele e acompanhar por pelo menos 3 meses, sem que ele apresente nenhum problema pra poder ele conseguir fazer a imigração. Quarta coisa, o animal deve ter um certificado veterinário, endossado ou emitido pelas autoridades brasileiras. Então, lá no seu veterinário, onde você for colocar o microchip, dar a vacina antirrábica e fazer o exame de sangue, você tem que pedir pra eles informações, pra eles poderem... Porque geralmente eles têm ligação com esses órgãos, pra eles emitirem pra você, ou te orientarem a emitir, que cada estado do Brasil se comporta de um jeito, esse certificado veterinário pro seu bichinho. A quinta coisa, é que o seu bichinho deve ter passado pelo tratamento antitênia, que é a solitária. Ele tem que ter feito esse tratamento em 24 horas, até 120 horas, antes dele embarcar. Outra coisa, que é uma informação adicional aqui, é o tratamento contra carrapada. Não é exigido, mas é bom que tenha, pra que você evite qualquer problema. Lembrando que todos esses documentos e procedimentos que eu falei, precisam estar no passaporte do animal. Olha que chique! O animalzinho tem um passaporte, gente, que amor! O que que acontece com o seu animalzinho quando ele chega aqui na Irlanda? Ele tem que ser transportado via aérea, e quando ele chegar aqui na Irlanda, ele vai direto pra área de quarentena do aeroporto. E ele pode ser liberado no mesmo dia, se a documentação, essas todas que eu falei, estiverem todas corretas. Então o dono vem pra Irlanda, chega aqui, ele vai lá nessa área de quarentena do aeroporto, procura o seu animal, ele já vai estar sendo inspecionado, e vê se ele atende todos os requisitos que eu falei. Se ele atender, você já tira ele de imediato e pode levar pra sua casa nova. Lembrando que todos os custos, inclusive de transporte, todos os custos são por conta do dono, ok? Então... Ah, e o que que acontece com o meu animalzinho se ele não atender os pré-requisitos e for barrado lá na quarentena? Aí é um problema sério. Uma das opções é que ele fique ali até ele atender as requisições todas. Aí você tem que gastar mais dinheiro ou que ele seja devolvido pro Brasil. Lembrando que isso tudo é da conta do dono, isso tudo vai ser cobrado do dono do cachorro, ou do gato, ou do animalzinho que você estiver trazendo. Então siga essas regras, não se esqueça de pesquisar. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link com o site oficial do governo aqui da Irlanda, responsável por essa parte de animais aqui, pra você poder pegar toda a lista e olhar tudo certinho. Paca no telefone, o endereço dos escritórios deles aqui na Irlanda. Então você pode consultar e as informações oficiais estão lá. O conteúdo é todo em inglês, né? Porque a Irlanda é um país de língua inglesa. Então eu fiz esse vídeo pra facilitar e abrir um pouco o horizonte de quem tá preocupado por fazer o animal. Não é difícil, mas é burocrático e é bom que você esteja preparado, porque é um processo muito desgastante pro seu animal. Uma dica que eu posso te dar é que você treine o seu animalzinho. Ele tem que ter a própria caixinha dele, a caixa onde ele vai ser uma caixa de transporte de animais, onde ele vai ser transportado via aérea. Uma dica muito legal que alguns veterinários dão é que você compre essa caixa e utilize ela em casa. Um tempo antes, uns meses antes dele fazer a mudança de país. Coloca ele pra dormir nessa casinha, mostra pra ele que tá tudo bem, e tenta fazer o animal se sentir confortável com essa nova instalação, porque isso facilita muito no transporte. Tem depoimento de donos de animais que trazem seus cachorros e fazem isso, e o animal sente que foi só mais uma noite de sono. Ele entrou ali na caixinha, ele não ficou desesperado, não ficou apertado, não ficou com medo. Então é uma estratégia muito bacana pra você treinar o seu animalzinho e tentar fazer isso da forma menos estressante possível. A última dica é qual companhia aérea que pode trazer o seu animalzinho. Várias companhias aéreas estão autorizadas pra trazer, você tem que pesquisar se a companhia aérea trabalha com esse tipo de transporte de animais, mas a que eu tive mais feedback, que as pessoas mais têm utilizado e se sentindo confortável, é a Lufthansa, porque eles têm a própria estrutura de park dog deles, então eles são mais bem preparados e o animal sofre menos durante o transporte. Então é a que eu recomendaria, essa é a minha dica, mas existem outras companhias aéreas que fazem isso, você tem que pesquisar na sua cidade pra ver qual que se adequa e qual fica melhor que você. E lembrando que o processo de transporte do seu animal, ele funciona basicamente como um processo de uma caixa mesmo, de uma encomenda. Claro que trata-se de um ser vivo e por isso todas essas recomendações dadas durante o vídeo. Mas você precisa se preocupar com uma transportadora, você tem que declarar na receita, você tá fazendo como se fosse o transporte de uma caixa de sapato, legalmente falando desse sentido de imposto. Então atende-se pra todos esses detalhes, não esqueça de cuidar da saúde do seu bichinho, de trazer o passaporte dele com todas essas informações, porque o tempo máximo que ele pode ficar na quarentena, se eu não me engano, o tempo máximo de quarentena são 4 meses. Então assim, pensa o seu animalzinho ficar longe de você, no processo de quarentena, ou hospedado ali com quem ele não conhece. Então tome cuidado, já é uma situação estressante pro seu bichinho. Faça tudo certinho pra que não haja nenhum problema, e nem você, e mais importante, o seu animal sofra com essa mudança. Eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso, e se sobrou alguma dúvida a respeito de imigração do seu animalzinho, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, curte o vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!